Então agora a gente vai entender Onde que fica a parte do front-end E do back-end dentro de um projeto web Abrindo aqui a estrutura do projeto Tudo que a gente tem Dentro da classe Java Dentro da pasta do pacote Java Tudo que são classes Java Com a extensão de Java Ele vai rodar do lado do back-end Que é o lado do servidor E tudo fica dentro dessa pasta aqui O que a gente vai fazer aqui Nessa aula A gente vai estruturar Algumas pastas do back-end Então a gente já tem aqui a pasta de servlets Servlets também são controllers Você vai ver muito disso O chamado controller Controller São as servlets Servlets No caso aqui a gente poderia ter dado o nome De servlet Login Controller Você vai ver muito disso na parte de Java De projetos controllers Que os dados que vem da tela Que vem de uma requisição Eles chegam primeiro Eles tem que chegar em algum ponto Para poder ser trabalhados Então tem que chegar no chamado controller Ou então também são servlets Uma estrutura que a gente vai usar Nesse nosso projeto É o que a gente vai usar Um pacote de servlets Dentro do Desse pacote Java aqui A gente vai criar um outro pacote também New Outro Package Package Vamos criar aqui o pacote A pasta de Connection Que vai ser de De conexão Depois Com o banco de dados Vamos criar aqui uma pasta Um outro pacote Chamado aqui de De Dal Package Vamos chamar aqui de Dal Que Onde vai ficar os métodos e classes Para acessar Fazer consulta no banco de dados Outra coisa A gente vai ter também Para frente Um Um filter Que vai ser Um filter Para interceptar Nossas requisições E dar as respostas Ele vai passar Os dados vão passar Para esse filtro E a gente pode ter Algumas rotinas centralizadas Dentro de um filtro Tá Por exemplo Abrir Sessão Abrir conexão Dar commit Dar rollback Ou então Fazer um redirecionamento Então O mais comum É obrigar O filtro A Identificar se o usuário Está logado ou não E daí Disparar Para a tela de login Para obrigar A pessoa a fazer o login Para acessar Determinados recursos Tá Isso seria Um filtro E a parte De E também Outro pacote Onde fica As classes Tá Que é também Chamado de modelo Model Chamado de modelo Também São as classes Que representam A tabela No banco de dados Certo Então Tudo que fica Aqui dentro Do pacote Java É o que roda Do lado Do servidor É a parte O que Do back-end Agora Tudo Toda 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 Parte que fica Aqui Dentro do Source Main Web App Toda essa Parte Aqui Tá Tudo que está Dentro do Web App É a parte De front-end É onde Fica Nossas Páginas JCP Ou página HTML Tá Qualquer Coisa Essa 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 telinha Aqui Essa Receber Nome Aqui A gente Vai Apagar Seleciona E dá Um delete Confirma A gente Não precisa Mais desse Receber Nome Então A gente Vai Trabalhar O que Com Esse Nosso Index E dentro Aqui Do Web App Vamos Fazer Assim Vamos Criar Uma pasta New Folder Aqui tem Que ser Uma pasta Não pode Ser Package Tem Que ser Um Folder Porque Você Sabe Pela Pastinha Amarelinha Que Aqui Tem Que Ser Pastas E Aqui Você Sabe Que Aqui Por Esse Marron Tem Que Ser Pacotes Você Tem Que Seguir A Mesma Estrutura Dos Projetos Então Vou Criar Aqui Um Folder Que Vai Ser Aqui Aqui O A parte principal do sistema Vai ser aqui, principal Então dentro do webpp Vão ter aqui o principal Essa pasta principal Que é Porque dentro de um projeto web Normalmente dentro da raiz No webppweb A gente coloca Uma página principal Para fazer o login, que é o acesso principal Do sistema, que é mais fácil E a gente define Aqui no web.xml Define aqui o index.jsp Direto Daí ele sabe que tem que procurar aqui Dentro do webpp A partir disso, porque a gente começa a separar Por pastas, porque daí a gente pode ter Por exemplo, cadastros Página Página de relatórios Página de consultas Então a gente também divide por pastas Aqui um projeto Para ficar fácil para a gente Organizar Dentro aqui do principal No caso Principal A gente pode criar outras Páginas Jsp Que a gente vai ver mais para frente Mas essa separação aqui Você tem que entender Tudo que é de front-end Fica dentro do webpp Que são as páginas Que a pessoa vai acessar No sistema E tudo que é o processamento Do back-end Fica dentro do Java Que são as classes De conexão Para conectar no banco de dados As classes de DAO Para acessar o banco de dados Fazer consulta Deletar e etc O filtro Model Tudo que eu preciso processar Tudo que eu preciso programar Processar os dados Com uma classe Java Vamos ficar aqui Nesse pacote Aqui do Java E isso Ele é a parte do back-end Tá? É a parte do back-end A parte do front-end É o que aparece para o usuário Que são nossas páginas Que é a cara do sistema Tá? Muito importante você Entender isso daqui Alex Quando que eu preciso criar Uma classe no back-end Quando eu tenho que fazer um relatório Eu vou ter a tela Para chamar o relatório E eu vou ter que ter o que? A classe Para interceptar A chamada ao relatório Para consultar no banco de dados Para montar a lista Para gerar o relatório E depois retornar para a tela Ah! Quando que eu preciso fazer Um método para deletar? Quando você precisa acessar O banco de dados Você vai ter que fazer a classe Você vai ter que fazer o método Para consultar Você vai ter que fazer a classe Você vai ter que fazer o método E toda essa parte do back-end Ela sempre é chamada Através do front-end Então você sempre vai ter uma tela No caso aqui A gente sempre tem uma tela E daí a gente tem o que? Uma chamada ao back-end Que é o servlet login Aí ele chama o nosso servlet Aqui intercepta os dados Tá? Por que? A tela Dentro da tela Só é possível A gente escrever Os dados que a gente quer processar Então você vai ter os campos de entrada Informar nome Telefone Data de nascimento Etc São os dados de entrada Quando você quer processar Quando você quer processar Gravar Gerar um relatório Alguma coisa Você tem que enviar para o back-end Quando você envia para o back-end Você vai ter que ter o que? Uma servlet Um controller Vai ter que ter a classe de modelo Para guardar esses dados Para processar Tá? Então assim Você tem que programar Você tem que fazer Certo? Isso que você tem que entender E o principal É entender o que? A parte do back-end Onde serão feitas As classes de Java E a parte do Front-end Onde ficarão as páginas Que vai ser a cara Do sistema Tá? Entendeu isso? Fica joia Fica joia Fica joia Fica joia Fica joia E a parte do